Por que você não vem roubar comigo, baby? Eu assalto por você. Vai! Está começando Quem Vê Vídeo Não Vê Corre e aqui a gente não esconde nada. Eu sou o Marcos Castro, do canal Castro Brothers. E eu sou o Isao Júnior, membro do canal Castro Brothers. E nós estamos aqui hoje para fazer o quê? O react. Do quê? Dos conteúdos do canal Ubisoft. Sim. Não, Castro Brothers. Castro Brothers? É, no canal do Ubisoft. Ah, o conteúdo é do canal Castro Brothers no canal Ubisoft. Exatamente. Então tá certo. Então vamos reagir? Reage. Bora. Tá. Após ganhar destaque nos jogos da franquia Far Cry, Ubisoft lançou chocas de ovos com surpresinha por dentro. Parece que tem um pássaro no... E eu vou olhar pra você. O que mesmo? O Brasil é doméstico, fica bêbado, perde o campeonato de Far Cry e diz, o tiro saiu pinha colada. É, eu rio de novo. É, eu rio de novo. É lançado oficialmente. Cara, pausa aí, só para eu ver uma coisa aqui. Olha, todas as indumentárias estão maravilhosas, né? Mas eu acho que realmente o meu cabelinho ali... Não, chamou muita atenção, mano. Parece que tem um pássaro que pousou na tua cabeça na hora. Essa peruca, cara, você respeite porque ela foi minuciosamente aplicada nos poucos cabelinhos que tinham aqui. É, né? Foi antes da cirurgia, né? Foi antes, cara. Foi antes, né, mano? Realmente. Mas o teu leãozinho ali é o mais maravilhoso pra mim. Concordo. A biqueta pra fora. É verdade. Engraçado que o meu peito é triste, né? Tu vê que ele tá olhando pra baixo, ele tá assim meio... Ah, para com isso. Respeita o seu peito, cara. Vamos lá. A gente não sabe o que vai passar ali. Na verdade, e o mais legal é justamente pegar... A gente não grava de primeira. Porque tem que ter a reação da galera. Aliás, saudade desse quadro, porque realmente ali tu tem que ser um puta ator ali no sentido de você conseguir entender, reagir, entender, reagindo, entenderam e reagindo. Sim. É, é um trabalho de leitura. Então todo mundo ali sai com um doutorado em apresentação. Com certeza. Tu vira um próprio Marcos Mion ali. É, porque tu tem que ler, tu tem que ler o TP, falar, saber, inflexionar, porque diz, né? Aí pra gente aparece quando tem, tipo, imitar tal coisa. Aí aparece ali, imitar, aí você tem que ler e lembrar que você não tem que falar ou imitar tal coisa. Porque se você tá falando imitar tal coisa, você não tá imitando tal coisa. Se você tá falando pra imitar tal coisa, tá errado. No início fazia muito isso, mas aí você já começa a imitar lendo e às vezes você esquece que você tem que continuar imitando e continuar lendo. É, brabo. Saudade desse quadro. Silêncio que matou. Foi o meu marco medido do exato. Ele riu pra educação, ele nem... Aí, olha, tu viu aqui, ó. Ela tá ganhando você, hein, realmente. Uma charada para a Ubisoft e conseguiu contratar para ser o garoto... A gente... É uma informação importante, né? A gente grava aqui, tipo, nesse local, inclusive. A gente grava nesse exato local. Aí tem, tipo, onde tá essa mesa? É a mesa da bancada, que fica onde a Luciana tá aqui e eu fico aí, né? Aí tem... Do lado de lá, tem mais duas câmeras. Então fica... E um fundo de chroma key pra cada uma, que é pros dois repostos. No caso do... O Isaú foi desse lado, se eu não me engano. E o estudante foi aqui. Que pra vocês não faz o menor sentido eu apontar pra lugares que vocês não estão vendo. Mas só pra vocês entenderem que é tudo no mesmo lugar e a gente se vê. Depois desse tiroteio de trocadilhos com tiro, vamos mudar de assunto. Armamento. A franquia Patrya é bastante conhecida por proporcionar o seu jogador... Eu tô segurando riso, porque eu tô achando que eu tô no quadro. Quem nos conta mais é o nosso repórter especialista em armas e festas. Só um detalhe. Essas piadocas que aparecem embaixo, tá vendo ali depois, ó. Armamento. Aí, por exemplo, eu não gosto de armamentos. Prefiro arma, tutti e frutti. Eu li agora. É, então. Isso é legal. Isso vem depois. Isso não aparece na hora, tá? A galera, às vezes, faz comentários. O pessoal do roteiro já faz alguns trocadilhos, já pensando, pra botar aí. Mas, às vezes, por exemplo, imagina que a Luciana, nesse momento, falou um negócio e foi pra um caminho completamente diferente. Aí, às vezes, eles colocam uma explicaçãozinha ali. Embaixo, pra galera assistir. Sim, é verdade. Tem muita. Tem isso. Tem muitos que tem. Mas é um vídeo que vale a pena você assistir mais de uma vez, porque aí você vê não só as piadas que estão sendo ditas, como também essas que estão aparecendo ali no GC. Ah, é GC o nome? Sim. Legal. De GCK. Visando levar para o mundo um pouco do nosso jeito tupiniquim de ser, a equipe desenvolvedora das armas, liderada pelos cientistas, e nas horas vagas, cantor romântico, Armando Batista. Armando? Armando. Tá vendo? Filho errado. Era armado. Faz sentido. Faz sentido agora. Não, só uma pausa, senhoras. Eu tô impressionado que encheram um gordão de fita crepe, né, mano? Eu tô cheio de fita crepe. Que bonheira, mano. Eu acho que é por isso que você tá com 49 só. Porque cada risada soltava... Deve ser essa porra, que não é possível, mano. E nessa aventura do barulho, a Ubisoft chamou uma das maiores duplas do Brasil para novamente viver as irmãs Mickey e Lu. Eu tô falando de Pepe e Neném. Que, aliás, participaram do canal do Ubisoft, do TC também, do Ubisoft. É mesmo? É. Não, deixa aí, deixa aí, deixa aí. Eu claramente não sabia qual era a música do Pepe e Neném. Quando chega a noite eu pego o rio. Pois você... E o barco me incomodaram e eu também desci. Não. É a letra da música, mas... Não tem indicação. Só que como fala de Pepe e Neném, e tem essa letra escrito... Isso é algo... Que vai ficar comigo... Que é, né, vamos ser sinceros... É a única música. Vai ficar comigo, baby, que eu sou... Mas eu também disse o início dela. É, mas ela faltou um pouquinho de repertório do Studant aí, mas é de propósitos também, porque a gente queria que o Studant errasse, né? Então foi meio que... E é fácil ele errar nisso porque, tadinho. Então os roteiristas já fizeram esse propósito. Vai lá nos olhos, vai lá nos olhos, não pode mostrar a arma. Fala um pouquinho de arma, se não puder mostrar. É, do figurino, o jogo é de arma, falou sobre arma, mas não pode mostrar a arma. Não pode mostrar. É isso. É isso. Pelo menos uma vez... É realmente dar uma agulhinha, né? Dá uma agulhinha mesmo, dá uma agulhinha mesmo. Tu tá fazendo a mesma? É a mesma, a mesma agulhinha. É a mesma expressão que dá uma agulhinha. Não é possível. Tá tudo bem que é natural, cara. Meu Deus do céu. É a mesma coisa. Por que você não vem roubar comigo, baby? Eu assalto por você. Vai! Por que você não vem matar comigo? Me alivia essa mania de você. Não, e é legal que a gente tá cantando com a gente cantando... O negócio que a gente não conseguiu cantar. E se o Chilo tivesse aqui, ele também não ia conseguir cantar de novo. Incrível. Então, por favor, fica aí a dica. Se vocês puderem, é claro, mandar esse vídeo da gente reagindo e pedir pro Estuda te cantar reagindo, ia ser maravilhoso. Se possível, claro. Tentem, por favor, pede pra ele. Eu também sei fazer... Ih, vamos botar esse... Ih, caralho, eu que eu falo... Eu também sei... Que doideira, mano. Isso aí foi na mansão Ubisoft. Ah, é? Não lembro de fazer imitações que o Marcos Rossi faz. Uma curiosidade, só dar uma pausa aqui. Essas chamas são efeito, tá? A gente não... É, não tá pegando fogo. A gente não taca fogo. Sim, com certeza. É bom falar mesmo. É, não, é um disclaimer aí, né? Porque a gente não realiza a pirotecnia de forma alguma. Assim, é super seguro as coisas, tá bom? Tirando os banquinhos, que às vezes tem os banquinhos meio leve que pode quebrar. Sim, mas normalmente só quebra comigo. Esse Mr. M tem um filho. É o Mr. SMzinho. Não, eu queria falar Mr. Mzinho. Não, Mr. Mzinho. O erro é muito bom, né? Tá muito ruim. Então, esse texto de abertura, o Marcos sempre fala pra gente pensar em algo relacionado ou não também. Pode ser uma piada, uma apresentação. Mas eu e o Isaú, eu gosto de fazer alguma coisa relacionada ao convidado que tá, entendeu? Tento pelo menos. Às vezes dá certo, às vezes não. E a vantagem... Claramente não deu certo. É, e às vezes a pessoa faz o take errado e aí depois faz um certo. E a gente bota no ar o errado. Ai, 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 ai. É na maldadezinha. É, porque... É porque já é pra começar no tema de constrangimento. Podiam ter cortado? Podiam. Podiam. Ele colocou o carro falando... Ele podia ter feito de novo. Faz de novo, Isaú. É, o MCM. Podiam. Mas não, não, não. Queria humilhar. É isso. SMzinho, estou aqui. É isso. O editor. E meu braço tá azul. É porque o SMzinho, como não sei se todo mundo sabe, ele não é azul de verdade, né? É, não. Então, é... O editor ficou chateadíssimo porque ele tinha que fazer... Tá vendo ali? Ó, ele tinha... De o lado direito tinha o azul e do lado esquerdo tinha o... Porque às vezes o SMzinho aparece desse lado, né? Aham. Então, todas as vezes que eu botava a mão... Invadindo. Invadindo, eu virava azul. Que maneiro. É o que é o universo, né? É o universo. Porque a gente nesse vídeo brincou, né? Porque no vídeo a gente brincou falando que quando eu passava do meio, entrava no universo do SMzinho e ficava azul. Por isso que a tua mão... Aí tu vê o efeito. Por isso que a tua mão... O teu braço tá azul. Porque o Rony, nosso editor, fez questão de botar o braço ali porque você tá invadindo. Ele respeitou o espaço 3D da... Pô, bem bacana. Pô, inclusive qual o nome dele, perdão? Rony Pedra. Rony... Ah, a gente conhece o Rony Pedra. Claro, pô. Caraca. Rony Pedra, parabéns. Por isso a... Ele tá no Castro Brothers. Não, não. Tanto anos assim, não. Há pelo menos uns dois anos. É. Dois anos. E ele... Dois anos. E a gente não sabia o nome dele. Mas é uma farolha... Tá vendo, Rony? O Toguro já tinha chegado? Não, essa gravação foi de tarde. Isso. Porque foram vários dias, né? Primeiro que a gente viveu um dia da marmota ali. Foram sete dias maravilhosos. Claro. Mas não vamos mentir que foi um dia da marmota. Infelizmente eu lutava em todos porque eu tive que gravar outras coisas. Infelizmente mesmo. Se fizer de novo, eu vou cancelar tudo pra estar de novo porque é maneiro. Os dias que eu fiquei foi maneiro. Chegou na segunda e terça. Você ficou segunda e terça. Foram dois dias, não foram? Foram. Uma vez. Eu fiquei quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda e terça. Foi. E voltamos terça-feira de madrugada de ônibus. Foi mesmo. Foi uma viagem incrível. Incrível. Mas também foi um dia da marmota. Foi bacana. Todo dia parecia igual, né? Acordava, gravava e... Gravava e gravava. Era o BBB dos Brothers. É. É isso mesmo. Era o BBB dos Brothers. Foi maravilhoso. Naquela época não tinha o James Webb. Hoje, tantas histórias de vida. O Fred já chegou no evento. Pergunta aí se durante o exame o doutor colocou as duas mãos no ombro. Ih, ficou branco. É porque ele voltou pro universo ali, né? E mandou um papo reto. É. Nesse deal o Fred tinha que ir pra BGS porque a gente tava fazendo... O Fred era apresentador no palco lá todos os dias da BGS. É verdade. Então, meio que era uma programação meio maluca. A gente também teve compromissos na BGS. Então, a gente meio que gravava aí e como nós éramos sete do elenco, né? A gente ia, tipo, meio que fazendo os horários. Só que essa gravação, por algum motivo, teve algum atraso ou pediram pro Fred ir mais cedo. E o Fred teve que ir logo de primeira. Na verdade, ele chegou aí antes pra BGS, voltou pra casa, gravou só aquela rodada e foi embora. É, eu lembro disso. Eu lembro disso. Porque ele não tava ali na casa, né? É. Eu lembro disso. Então, a gente... No vídeo, a ordem muda pra fazer sentido o Fred ali, mas acho que foi um negócio desse. Ele aparece num momento nada a ver, grava com a gente e depois vai embora. É verdade. Um detalhe importante aí. Essa meia... Que bonitinho, mano. O Marcos é muito estiloso, cara. É que... Não, na verdade, isso aí é porque a gente tava na casa. Então, a gente tava, tipo, dormindo, acordava... Gravava. E gravava. Então, e tava meio friozinho alguns dias, então a gente meio que... Que tava... Eu tava me sentindo literalmente em casa. E como não grava, mas daqui pra baixo... Cara, eu tô hoje de chinelão aqui. Ah, eu tô bem. Eu tô descalço aqui. Eu tô naquele... Por quê? Só não mostra porque eu não consigo levantar a perna igual o Marcos fez. Para mais vídeos de altíssima qualidade, continue acompanhando aqui o conteúdo do Ubisoft. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti